Quem está aqui comigo para falar sobre esse acidente é o nosso especialista em gerenciamento de risco, o Gustavo Cunhamelo. Gustavo, mais uma vez, muito obrigada sempre pela sua participação. A gente acabou de mostrar aí, esse avião não tinha autorização para fazer táxi aéreo. Eu queria que você explicasse o que isso significa. Por que as pessoas devem procurar se o avião é ou não autorizado a transportar pessoas? A NAC deveria fiscalizar de perto isso. A gente está tendo uma incidência muito grande de acidentes no Brasil, do que eles chamam no jargão aeronáutico de taca, que é o transporte aéreo clandestino. Então, esse avião não poderia vender, se vender como um táxi aéreo. Não é a primeira vez que a gente vê um acidente como esse. Aconteceu no Boechat. Exatamente. Aconteceu em outras situações. Então, isso tem que acabar. Já, infelizmente, ele é muito grande, a quantidade de aeronaves irregulares. Regular para voar. Pode voar, mas não para aprender a taxa. Olha, isso é o que as pessoas encontram, Gustavo, na internet? Na verdade, isso é uma arte que foi feita. As pessoas têm que entrar no Google, lá, vai num buscador, e digita lá, RAB online, RAB de Registro Aeronáutico Brasileiro, RAB, R-A-B, online. E aí, vai procurando que você vai encontrar a página onde você digita a matrícula, ou, nesse caso, P-T-K-L-O, que é o prefixo. É, Papa Tango, Kilo, Lima, Oscar, que seria na forma dos aeronautas falarem. Então, você digita isso, vai aparecer todo. Quando foi a última vistoria, se está autorizado a voar, quem é o proprietário do avião, e, inclusive, qual é o serviço que ele está autorizado. Porque, para voar, esse avião estava legítimo, mas não para vender-se como táxi aéreo. Então, explica, por favor, qual é a diferença? Por que um avião de treinamento é diferente de um avião para levar pessoas? Existem várias normas que regulamentam o mercado de aviação civil. A linha aérea, por exemplo, tem um regulamento, uma RBH, própria para a linha aérea, que tem uma série de exigências. A mesma coisa tem o táxi aéreo e o avião particular, ou de serviço aeronáutico, tem outra regulamentação. As regulamentações variam, o rigor de treinamento de piloto, de formato de manutenção, o rigor na manutenção, todo tipo de registro e vistoria e fiscalização sobre as empresas de linha aérea são maiores que a de táxi aéreo, que são maiores que de um avião particular. Então, um avião de 1974, por exemplo, teria muita dificuldade... Esse é um avião fabricado nos anos 70. Isso é um modelo seguro? Avião sempre é seguro, porque, em teoria, a manutenção colocaria ele em ordem. Agora, para você ter um táxi aéreo com um avião de 1974 é caríssimo. É inviável economicamente, porque a manutenção seria tão rigorosa e tão complicada, de um avião tão antigo, que você não conseguiria manter. Então, em suma, quando a NAC diz que pode fazer táxi aéreo, porque a fiscalização de manutenção e de pilotos é muito maior ali. Agora vamos a uma outra explicação. Muito provavelmente, vou chutar e você diz se eu estou certa ou errada, as pessoas que cobram por um transporte num avião que não é de transporte, cobram menos do que no táxi aéreo. O táxi aéreo vai ter um preço mais alto? Com certeza o táxi aéreo é mais caro, porque tem mais manutenção, mais treinamento de piloto, entre outras situações. Então, é óbvio que, se a pessoa for olhar só preço, vai acabar caindo no TACA, no transporte aéreo clandestino. A sua recomendação é... Agora, isso não deveria... Eu acho estranho, porque isso não deveria ser uma... Eu fico achando que essa responsabilidade, recair sobre quem contrata esse serviço, é muito difícil, porque as pessoas, às vezes, não têm essa informação. Imagina, se a pessoa está querendo voar, ele saiu de um show, ele vai ficar no Google perguntando se aquele avião pode ou não pode transportar pessoas. Você está coberta de razão, Leilânia. É por isso que a gente tem uma agência reguladora que deveria fiscalizar de perto essas situações e coibir. Inclusive, a gente não tem... Como a gente tem nos táxis, nas cidades você tem o táxi, né, automóvel. E esse táxi é regulado por uma secretaria de trânsito. É muito mais difícil, porque a quantidade de táxi é muito maior, a cidade é muito grande e tal. No Brasil, você tem uma quantidade de aeronaves menor. Não deveria ser tão complexo, embora você haja que se pesar a continentalidade, o tamanho do Brasil, são voos muito no interior, muitos voos. É difícil, sim, mas não é impossível que a ANAC faça uma grande auditoria no Brasil e verifique quem está regular e quem não está. Vamos a João Pessoa agora. A repórter Zuila Davi está em frente à casa dos pais do Gabriel Diniz. Zuila, boa noite pra você. Não dá nem pra falar no clima de tristeza que deve estar aí onde você está agora. É isso mesmo, Leilane. Boa noite pra você e pra todos que nos acompanham. Realmente, hoje foi uma segunda-feira muito difícil aqui em João Pessoa, na Paraíba, em todo o Nordeste, a perda do Gabriel Diniz no auge da carreira, no melhor momento, por assim dizer, desse artista que tinha uma carreira imensa pela frente. A gente via aí o potencial do Gabriel Diniz. A gente está aqui em frente à casa onde os pais do Gabriel Diniz e a irmã dele moram, que fica aqui no Aeroclube, na Zona Norte, aqui de João Pessoa. Os pais de Gabriel e a irmã estão em Maceió, em Alagoas. Isso porque toda a família estava reunida lá em Maceió pra comemorar o aniversário da noiva de Gabriel Diniz, que é hoje a Caroline. Então, eles estavam aguardando o Gabriel chegar desse voo pra comemorar esse aniversário. E aí, essa comemoração foi interrompida, né, de uma forma tão trágica com a morte do Gabriel e do piloto e do copiloto. Aqui em João Pessoa, né, aqui em frente à casa, eu cheguei aqui no início da tarde e a gente acompanhou durante toda a tarde a movimentação de amigos, de parentes, a vizinhança aqui também, né, que conviveu com o Gabriel Diniz, com a família. Todo mundo chocado, né, com a situação. Muitas pessoas não tinham sequer condições de falar, né, porque realmente faltam palavras pra um momento como esse. Gabriel Diniz, ele não é paraibano de nascença. Ele nasceu no município de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, mas veio aqui pra João Pessoa ainda na infância, então toda a vida dele, escolar, também chegou a cursar engenharia elétrica na Universidade Federal de Campina Grande, mas aí não chegou a concluir o curso, isso porque a vocação pra música falou mais alto e aí ele fez tanto sucesso e orgulhou todos aqui da Paraíba. Gabriel Diniz, ele recebeu o título de cidadão paraibano no último dia 1º de abril na Assembleia Legislativa. Isso foi uma cerimônia muito bonita onde Gabriel Diniz e a família todos se emocionaram e Gabriel fez questão de dizer que se orgulhava e que era muito agradecido por viver aqui em João Pessoa e pela cidade ter acolhido ele durante 25 anos. Gabriel Diniz nos deixa aos 28 anos de idade, é realmente uma perda imensurável pra todos os fãs, pra todos os amigos. A gente acompanha aqui algumas pessoas chegando, amigos do Gabriel Diniz chegando aqui na casa, que era o apoio do Gabriel Diniz quando ele vinha aqui pra João Pessoa. Sempre que tirava férias, que estava de folga, entre uma agenda e outra, ele gostava de vir aqui, se reunir com a família, com os amigos. Ele também tinha um apartamento aqui em João Pessoa, no bairro do Bessa, onde ele também costumava ficar, mas a casa da família mesmo, onde os pais viviam, onde os pais vivem, é aqui, era onde ele gostava mais de ficar. Gabriel Diniz morreu aos 28 anos e o enterro dele deve acontecer também aqui em João Pessoa, né? Os pais de Gabriel Diniz que estão lá em Maceió já estão providenciando tudo. Eu conversei agora há pouco com um dos amigos do Gabriel Diniz e ele confirmou que o Cisenato, que é o pai do Gabriel Diniz, está providenciando o traslado do corpo aqui pra João Pessoa, o que deve acontecer na madrugada desta segunda pra terça-feira. E o velório deve acontecer no Ginásio Ronaldão, que tem capacidade pra 5 mil pessoas. O ginásio fica ao lado do estádio, que é o maior estádio da cidade, que é o Almeidão. E o velório deve ser aberto ao público uma oportunidade, né? Pra que os fãs, pra que os amigos e toda a família preste também as últimas homenagens a este artista. A gente ainda não tem ainda a confirmação do horário, né? Que deve começar o velório. Isso porque depende também desse traslado aqui pra João Pessoa, mas deve acontecer já na manhã desta terça-feira. Realmente, Leilani, um dia muito difícil, foi complicado até pra nós, né? Que trabalhamos com notícia todos os dias. É uma notícia que a gente não gostaria de dar. Realmente, todos nós estamos de luto. É com você. Esse ano de 2019, Zuila tá puxado. E eu imagino que pra vocês aí em João Pessoa vai ser... E olha, prepara o coração, porque a comoção tá só começando, né? Ainda vai ter todo esse momento do velório, a despedida. Vêm muitas homenagens por aí ainda, e ele merece todas. Obrigada, Zuila. Bom, vou seguir aqui com o Gustavo, que é especialista em gerenciamento de risco. Gustavo, eu queria comentar. Primeiro, a gente sabe que, claro, a investigação ainda vai começar. Mas tem alguma coisa que tenha te chamado a atenção nesse acidente? A gente tem que aguardar as investigações do CINIPA, que, aliás, é referência mundial em investigação aeronáutica. Eles são muito preparados. Me chamou a atenção o fato de não ter chamas no mangue, o avião caiu no mangue. Tem muita água. As pessoas que estão ali resgatando os destroços, eles estão com água pelo peito. Vamos tentar repetir? Deixa eu pedir pro pessoal lá dentro ajudar a gente a repetir a imagem, aquela imagem do mangue. Pode falar. A fotografia que as pessoas estão com água pelo peito e tal, ali resgatando o avião. Embora tenha tanta água ali, é um mangue, eu já vi diversos acidentes aeronáuticos. Quando você tem o impacto do avião, o tanque que está nas asas do avião, ele rompe e vaza muito combustível. Essa é a imagem. Essa é a imagem. Então as pessoas pensam, ah, não pegou fogo porque tem muita água. Não, não é assim. Porque eu já vi vários acidentes aeronáuticos que o fogo se apaga, é óbvio, porque está no mangue. Isso é uma roda. Esse é um pedaço do trem de pouso. Do trem de pouso. Isso, do avião. Então, o que acontece ali? Apesar do... Você não vê a folhagem queimada. Eu não estou vendo... Não tem nenhum sinal de fogo. Que teve uma bola de fogo. Teria que ter uma bola de fogo do explosão do tanque, né? Com impacto. E se ele tivesse muito combustível, você teria uma chama queimando essa vegetação aí. Era um percurso pequeno, né? Da Bahia para a Mafeó não é um percurso muito longo. Qualquer acidente aeronáutico, qualquer transporte aéreo, mesmo o particular, mesmo o particular que não é táxi aéreo, você tem que abastecer a aeronave... Completar o tanque. Completar o tanque do ponto A ao B, ou seja, de origem e destino, mais um ponto C de referência, porque eventualmente, chegando no seu destino, não pode pousar por qualquer eventualidade, você tem um ponto C... Por uma segurança. Por uma segurança da regra aeronáutica e mais meia hora. Nossa. Então, quer dizer, o táxi aéreo sempre fez isso. O avião particular é menos rigoroso, mas mesmo assim, um piloto sério, responsável, ele vai abastecer bastante para ter segurança caso ocorra uma eventualidade dele poder ir para outro lugar. Então, quando você tem um acidente, um impacto, se esperde muito combustível e há uma chama, pelo menos uma bola de fogo, uma umblívia aí, um grande chama, que teria queimado um pouco essa vegetação. Ele se apagaria por causa da água, por causa da umidade, porque está no mangue e tal, mas ele teria uma vegetação um pouco mais queimada. Então, os investigadores certamente têm... Não tem caixa preta, esse avião é muito antigo, de uso privado não tem caixa preta. O que eles vão usar na investigação, então? Eles vão olhar o motor, principalmente o motor, vão desmontar esse motor inteiro, no galpão, devem estar levando já o motor, as peças, vão levar todos o charuto do avião, as asas, a Nacele, todas as peças, os aviônicos, e vão olhar isso em laboratório, vão desmontar, ver o que tinha defeito, o que não tinha, vão escutar a conversa do piloto com a torre, todas elas, vão ver o plano de voo que estava sendo feito, e as testemunhas, e por aí vai. Então, tudo isso é usado, quer dizer, eles têm muito material para investigar, sim. O que chama atenção é não ter tido fogo, então eles provavelmente já devem estar olhando o tanque, vão rastrear tudo em aviação. Tem como saber quanto de gasolina tinha no tanque? Tem, tudo é rastreável. O aeroporto vai mostrar lá o último abastecimento, qual foi a nota do abastecimento, e por aí vai. Bom, Gustavo, a gente está falando sobre responsabilidade, a gente volta a dizer aqui que não há nenhuma dúvida de que essa investigação está só começando, a gente não quer responsabilizar ninguém, mas eu queria entender uma coisa. A gente viu naquele vídeo, logo no início do jornal, a gente mostrou que parecia que havia uma amizade, talvez, ou pelo menos um conhecimento entre o Gabriel e o dono daquele avião, ele ainda brinca para fazer preço melhor da próxima vez e tal. Agora, numa situação como essa, quem será responsabilizado por esse acidente? Responsável por qualquer acidente aeronáutico é o operador, ou seja, seria o táxi aéreo, seria a linha aérea, seria o proprietário do avião. Então, o acidente aeronáutico, ele é de responsabilidade do proprietário. Neste caso, o proprietário do avião é o Aeroclube, acho que de Alagoas, se não me engano, ou de Sergipe, eu não sei. O Aeroclube, de onde ele partiu, de onde ele partiu com esse avião? Está lá no registro. E esses aviões, eles têm, sei lá, um seguro, por exemplo? O avião tem, todos os aviões têm um seguro obrigatório, que é o reta, que é muito baixo, os valores são muito baixos, mas tem um seguro que você faz na iniciativa privada. Muito embora esse avião seja de 1974, dificilmente ele conseguirá, conseguiu uma seguradora que aceitasse fazer porque é um avião muito antigo. Seguradoras aceitam aviões até 25 anos. Mais de 25 anos, as seguradoras já não querem porque o risco de manutenção e a chance de acidente é muito maior. É uma situação bem difícil essa. Bem difícil. Obrigado. 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 Obrigado.